Um degrau. Pode parecer pouco, mas para automóveis que circulam normalmente em vias alinhadas, essa é uma barreira que causa revolta nos motoristas. Odir mora há quase 64 anos no mesmo local, bem próximo a um dos trevos de acesso à Rota do Sol. Seu carro, comprado recentemente, já tem enfrentado problemas. Mas, afinal, quando o senhor precisa cruzar pela estrada, o impacto é grande. Eu gostaria que eles viessem, que dessem uma olhada e fizessem pelo menos um rebaixe para não dar esse pulo que os automóveis quando atravessam dá, porque aí vai amortecedor, vai estrutura do carro, vai tudo. Então não adianta você ter carro e ter uma rodovia, faz uma coisa bonita no meio e não faz a principal, pelo menos nos retornos que tem na rodovia, que tivesse um asfaltozinho, que não tivesse um degrau. E não são poucos os motoristas que cruzam por ali. Em poucos minutos, presenciamos muitos carros e caminhões subindo o degrau para atravessar a via. A reivindicação de quem passa ou mora aqui na região, nada tem a ver com a qualidade do asfalto da Rota do Sol, mas sim com alguns trechos de acesso a ela, já que em função do desnível, isso pode causar inúmeros danos aos veículos. Olha, está horrível, até perigoso para dar acidente. Já estraguei a frente do carro aqui, porque tu sobe no degrau, se tu descer rápido ali, tu bate até com a frente no chão ali. É perigoso para acidente também. A Rota do Sol está em obras há cerca de três meses, período em que o asfalto foi consertado e os buracos fechados. No entanto, a empresa que realizou a obra não fez a rampa para o acostamento e nem nos trevos ao longo da estrada.